De volta com o TVC agora, neste quadro, como vocês já sabem, é as ocorrências policiais, o Pulseira de Prata. Sempre, é claro, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. E olha, pessoal, um homem que pegou um carro lotado de drogas no sul do estado e teria como destino de entrega do entorpecente causou uma verdadeira dor de cabeça para moradores de Brasilândia. Ele derrubou um poste e, ao tentar fugir da PRF neste domingo, ao vivo comigo, direto das ruas de Três Lagoas, nosso repórter policial, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo! Olá, bom dia, Israel! Bom dia a todos que nos acompanham! Foi um verdadeiro caos para os moradores ali de Brasilândia que tiveram que ficar um período sem energia após esse cidadão tentar fugir ontem da PRF com 515 quilos de maconha e 11 quilos de skunk, drogas essas que ele teria carregado um veículo Honda lá na cidade de Dourados e trazido a droga até Brasilândia, onde ele faria entrega em um posto de combustível. Durante a tentativa de acessar a parte urbana de Brasilândia, o mesmo foi interceptado pela PRF, a qual teria avistado esse veículo trafegando em alta velocidade. O homem recebeu ordem de parada, não obedeceu, iniciando aí uma perseguição, aonde ele acabou perdendo o controle e batendo com o carro contra um poste de energia elétrica e causando ali um apagão em um bairro da cidade de Brasilândia. O homem recebeu voz de prisão, foi levado ao Hospital Municipal de Brasilândia, aonde passou por exames médicos, ficou em observação, escoltado por policiais e posteriormente, assim que recebeu alta, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, desobediência e também por dano ao patrimônio público, já que ele danificou um poste e vai ter que arcar com as consequências dessa perseguição. A droga foi encaminhada para a Polícia Civil e posteriormente vai ser incinerada assim que a Justiça autorizar que a Polícia Civil daquela cidade faça a incineração desse entorpecente, 515 quilos de maconha e 11 quilos de escanque, Israel.